Seja muito bem-vindo ao Minuto Gamer. A Shrine pôs um limite de 3 horas por semana em jogos online para menores de idade. Imagina se a moda pega. Começa essa semana uma promoção de 80% de desconto dos principais títulos da Ubisoft para todas as plataformas. A Sony revelou o desenvolvimento de Spider-Man 2 e Wolverine em sua apresentação digital nesta quinta-feira, dia 9. O God of War Ragnarok ganha trailer e deverá ser lançado em 2022. Em um leilão, uma fita do Super Mario bateu um recorde de 2 milhões de dólares. O novo sistema operacional Windows 11 da Microsoft terá desempenho mais rápido em seus computadores. Vemos o anúncio do trailer de Matrix 4 trazendo de volta vários personagens icônicos da série. A Epic anunciou dois jogos grátis esta semana. São Shelter Red e Neo. Tem até dia 16 de setembro para resgatar. Então corre lá e resgata, galera. Você pode acompanhar um review desses jogos lá no canal do YouTube da Rivotril Games. Muito obrigado e até a próxima. E aí E aí